Ei, Senhor, ei, Senhor, por que eu estou aqui? Ei, Senhor, ei, Senhor, e tu já estás em mim, eu sou o campeão, porque te tenho a ti, me has amado, me has cuidado, eu sou o campeão, porque eu sou o campeão, porque te tenho a ti, me has amado, me has amado, me has amado, la gloria no sale sin ti. Ei, Senhor, ei, Senhor, por que eu estou aqui? Ei, Senhor, ei, Senhor, e tu já estás em mim, por ti respiro, por ti me muevo, vivir e amarte a ti. Desde temprano eu me levanto e tu já estás aqui. Ei, Senhor, ei, Senhor, eu sou o campeão. Ei, Senhor, ei, Senhor, por que te tenho a ti? Eu sou o campeão. Eu sou o campeão, por que te tenho a ti? Te recuerdo com muito amor. Te recuerdo com muito amor. Ven, ven junto a mí. Eu seré feliz sempre, sempre que te tenho junto a mí, seré sempre, sempre feliz. Ei, Senhor, ei, Senhor, eu sou o campeão. 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 O Senhor, por que te tenho a ti? O Senhor, o Senhor, eu sou o camberão. O Senhor, o Senhor, por que te tenho a ti? Sim, te tenho a ti. Obrigado. Obrigado, Senhor. O Senhor, o Senhor, você vai estar em mim.